Muito se fala de prosperidade hoje, né? Ah, vamos fazer prosperidade. E aí as pessoas atrelam a prosperidade a recursos financeiros. E na verdade a prosperidade é além de recursos financeiros. É um equilíbrio, é algo que te traz felicidade, que te deixa pleno naquilo que você está fazendo. Então, qualquer coisa, no estudo, no trabalho, nas amizades, na saúde, no estilo de vida que você escolheu pra você. Então, se você é uma pessoa que você está equilibrada, que você está feliz com aquilo que está fazendo, que você está fazendo, então você é uma pessoa próspera. Mas, se você está num estudo, numa amizade, num trabalho, que não te traga essa felicidade plena, que não te complete, que mesmo cansado, mesmo estafado, você fale pra si mesmo, puxa, missão cumprida, eu estou feliz com o que eu estou fazendo, você não está próspera naquilo que você escolheu. E aí você tenta forçar uma situação que não vai encaixar. Então, não tente forçar as peças, porque a única peça que vai se quebrar vai ser você. Com tudo que você escolher na sua vida, pense na sua prosperidade. E lembre-se que a prosperidade não é só financeira. A prosperidade envolve outros sentidos pra nossa vida. Um grande beijo no coração e é tchau, tchau.